Clube do Brega Quando vejo tua boca tem sabor e não Quando toco seu corpo me leva pro céu E olha que esse jeito fica tamanhosa Depois vem rebolando é toda gostosa Ela tem todo o charme pra me convencer Com esse jeito tão carente só me faz sofrer Essa paixão desesperada já virou loucura Contagem ou meus devo mal que não tem cura É demais Quando a gente ama O coração padece Se eu vejo ela Meus devo estremece Quando a gente ama O coração padece O achão verdadeira A gente nunca esquece Música Quando vejo tua boca tem sabor e não Quando toco seu corpo me leva pro céu E olha que esse jeito fica tamanhosa Depois vem rebolando é toda gostosa Ela tem todo o charme pra me convencer Com esse jeito tão carente só me faz sofrer Essa paixão Essa paixão desesperada já virou loucura Contagem ou meus devo mal que não tem cura É demais Quando a gente ama O coração padece Se eu vejo ela E os devo estremece Quando a gente ama O coração padece Faixão verdadeira A gente nunca esquece Música 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 Eu queria ser um manjo Música E não passo apenas do que sou Música Me daria um par de estrelas Música E o que tenho é o meu amor Música Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Como não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorassem Chorei Chorei Queria que me perdoassem Não me perdoei Eu quero que me perdoe Eu queria ser um macho Música E não passo apenas do que sou Música E daria um par de estrelas Música Música E o que tenho é o meu amor Música Música Eu só sei sonhar contigo Música Música Aceitando o meu regresso Música Tenho medo Tenho medo de perder Me amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorassem Chorei Chorei Queria que me perdoassem Não me perdoei Aonde estão seus olhos Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorassem Chorei Chorei Queria que me perdoassem Não me perdoem Música Música Ah, como eu quero te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero te abraçar Loucamente Olhe adentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ai, eu sonhei Nas noites voadas Com o teu amor Aproveito 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 e o beijo Magoei Aproveito e a dor Aproveito e a dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração O meu coração Se nega Sem te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei E nas noites voadas Com o teu amor Aproveito e o beijo O mar voei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega Sem te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Que isso de te amar Eu não esqueço 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 Eu esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Will�ha Eu criei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci que sonhei com você Nos sonhos você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia Já era dia o guarda me acordou Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sonhos que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Só você não vê Finge que não sabe E eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim E não a você sem mim